E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal Se você ainda não for inscrito, dê essa honra, dê essa moral pra nós aí Aproveita, compartilha o nosso trampo, né mano? E aí que teve uma outra bronca aqui também, tá ligado? Com o Pablo Marçal, sobre um cara que eu sou muito fã Que é o Dexter Qual que foi o problema, né mano? Essa parte eu não peguei, mas eu vou ler aqui pra vocês O que aconteceu foi o seguinte, Pablo Marçal aqui Versus Dexter Dexter, pra quem não sabe, ele é muito anti-horário Ele é muito de esquerda, apoia o Lula Provavelmente está apoiando o Boulos ainda O Boulos agora, isso é Pra mim, eu vejo isso quase como óbvio Que ele estará apoiando o Guilherme Boulos Dexter quem? Do 509E? Do 509E, com certeza está apoiando o Boulos agora Rapper Dexter exige que Pablo Marçal remova sua música De campanha política Artista diz que a ideia do candidato As ideias do candidato não refletem Em hipótese alguma sua posição ou opinião Isso aconteceu com o Bolsonaro Se não me falha Foi o Bolsonaro, foi o Dória E foi com a Marisa Monte Será que foi a Marisa Monte? Agora eu estou na dúvida se foi ela Que deu uma coisa parecida também uma época E aí o que acontece? O rapper brasileiro Dexter disse Não ter autorizado o uso da música Oitavo Anjo Da dupla 509E na campanha com Pablo Marçal Candidato à prefeita de São Paulo Exigiu a retirada imediata de materiais Associando sua obra ao político Em comunicado oficial Divulgado nas redes sociais A produtora Oitavo Anjo afirma Que o rapper não autorizou o uso de sua obra Para fins eleitorais Até porque as ideias do referido candidato Não refletem em hipótese alguma A posição e opinião política Pessoal do artista Só que aqui Teve essa pergunta no Roda Viva Calma aí, calma aí Deixa eu ver se eu acho aqui A matéria do Roda Viva Tá aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê, cadê, cadê Só que tem um grande problema nisso Qual? Lê a matéria, lê a matéria primeiro Não, então, eu tô querendo achar Que fala do Roda Viva Então, o cara que fez a pergunta pro Marçal Fez basicamente, ele leu essa matéria Porque a gente não pode mostrar o Não pode mostrar o trecho É, não pode mostrar o trecho, mano Que senão dá ruim Só que ele deixa bem claro Ele fala, ele Fala com o Pablo Marçal E ele fala, ó O Dexter, o pessoal do Quintes 9E Não aprovou você ter colocado a música deles No seu Instagram E aí o Pablo Marçal E aí ele perguntou pro Pablo Marçal Se o Pablo Marçal vai retirar a música Ou o que o Pablo Marçal acha sobre isso, né? É o Pablo Marçal Você tem a matéria? Achei aqui, ó Começa a cantar Enquanto o cara tá falando Mano, aí Que porra é essa, mano? Que porra de comercial maldito é esse, mano? Aqui, ó Cadê aqui? Gazeta Brasil Tá aqui o Pablo Marçal Esse daqui é o repórter que perguntou pra ele No Roda Viva Pablo Marçal responde jornalista Cantando o diário de um detento Do Racionais Caraca, mano Tipo O programa Roda Viva Nessa segunda-feira Contou com a presidente Pablo Marçal Candidato à prefeitura de São Paulo PRTB Durante a conversa O jornalista Pedro Borges Questionou o candidato Sobre a autorização Para utilizar Músicas do Racionais MCs E Dexter Em seus vídeos de campanha O jornalista perguntou Se o empresário Estava tentando criar um personagem Para se aproximar Da periferia de São Paulo Ele nem precisa, irmão Tá ligado? Sabe como ele se aproximou Da periferia de São Paulo? Isso eu vou falar O Kaique O Kaique vai me corrigir Se eu tiver errado Na periferia de São Paulo O Pablo Marçal Tá ganhando voto Porque ele pegou uma porra De uma carteira de trabalho E botou na cara do Boulos É E nesse momento Ele tirou voto, mano Nesse momento Ele ganhou uma pá de voto, velho Exatamente Só isso, irmão Só isso que ele fez Eu tenho Não preciso cantar Racionais É porque eu tenho Eu tenho uma visão Que eu não sei se é a certa Mas eu acho que Tipo assim A esquerda Ela já foi uma coisa No passado Já, já, já Eu vivo falando essa fita aí também E a direita Já foi uma coisa no passado É E agora inverteu No passado A direita era tipo Sei lá Boy, muito boy Eu acho Não sei, não sei Sou novo Isso daí o senhor pode me responder A direita Era muito boy Extremista Não queria saber da periferia E a esquerda Dava uma voz para a periferia Não, não tinha direita Não tinha direita Não tinha problema Não tinha direita Porque não tinha direita Porque o pessoal anti-horário foi malandro Em dizer o seguinte Ó, militar é direita Militar não presta Certo Logo, quem tá do lado esquerdo é que presta Exato Simples assim E aí a esquerda era uma fita na periferia Ajudava Tinha voz Não era só playboy que tinha voz na época E não tinha candidato dizendo Eu sou de direita O Brasil não tinha isso O Brasil ganhou isso com o Bolsonaro Só que aí Que puto direitista que for Mas essa é a real Só que aí De uns tempos De uns anos pra cá A Globo foi começando a lacrar Foi começando a pegar esse negócio de esquerda pra ela E a esquerda começou a virar a esquerda Globo E a esquerda de periferia começou a perder voz Não, eu tenho um outro Eu tenho um outro Não, não, só Certo, certo E a esquerda de periferia começou a perder voz Sim E a esquerda, classe média alta Até para os ricas Os playboy, ator, cantor Começou a ter mais voz do que a esquerda periferia Que mora na periferia Que mora na periferia E aí a direita Começou a pegar aquelas pautas Que são caras pro povo pobre Exato E começou a bater nelas E começou a bater nelas E aí o povo de periferia Que não quer saber de esquerda ou de direita Só olha e fala Caraca, a gente tem um monte de problema aqui E tão cantando o hino nacional Em linguagem neutra É Mas a real A real não foi nem essa E aí começou a inverter o... Foi um pouco antes Os políticos de direita Que se vendiam como de direita Tinham vergonha de dizer que eram de direita Porque a propaganda do pessoal de esquerda Em falar assim, ó Aqueles caras do exército São de direita Foi muito forte Foi muito marcante Isso daí E nós somos os bons Porque nós somos de esquerda Por quê? Porque a galera de esquerda Tinha a malandragem De falar assim, ó Nós somos pelo povo pobre Então vamos ajudar o povo pobre A ter uma terra Vamos ajudar o povo pobre A poder botar um esgoto tampado Vamos ajudar o povo pobre Isso e isso Em algum momento A esquerda foi boa nisso mesmo Isso foi foda Vamos conseguir melhores condições de trabalho Quem a gente chama? O político de direita ou o Lula? O Lula! Tá ligado? Pra parar os bancos Pra parar as fábricas Pra isso e pra aquilo Ah, os caras conseguiam aumentar nosso salário Então os caras são muito foda Quem são esses caras? Os caras de esquerda Só que chegou um determinado momento Que a esquerda que chegou no poder Chega no poder ali Um pouco antes do Lula Já tinha cara de esquerda no poder Mas chega no poder com o Lula Tá ligado? Chega no poder com o Lula Essa esquerda aqui sentiu o saborzinho do... Sim Do... Do... Do caviar Essa esquerda que até então só tava comendo pé de galinha Tá ligado? Na época caviar Nunca ouvi Nunca ouvi o que começou a falar? Os caras apresentou o caviar pra esquerda Tá ligado? Aonde vinha o bagulho da esquerda caviar, né? E aí o que acontece? Os caras começaram a olhar pra galera mais pobre E cagou pra galera pobre Exatamente E cagou Os caras cagou Tá ligado? Os caras cagou Cagou baldes Cagou baldes Por quê? Porque agora eles estavam andando com a galera que tinha grana Exato Agora os caras estavam... Antes os caras estavam andando com o cara que tinha a rádio comunitária Agora os caras estão andando com o cara que faz novela na Globo Exato Porra! Aí os caras falaram Caraca, antes eu tava comendo umas quenga de 100 contas Agora eu tô comendo quenga de 5 mil Entendeu? Então tipo assim Os caras cagou pra vila Mas os caras que é militante de vila Continuam na vila Continuam na vila Aí os caras falaram Quem que o militante maconheiro vai ficar do lado? Ele vai ficar do lado do crime Ele vai ficar do lado do funkeiro Que de vez em quando ele vai lá na vila ver como é que é E depois ele volta pro castelo dele Tá ligado? E aí é onde o pessoal de esquerda perde a periferia Exato Perde a periferia nessa hora Porque o pessoal de esquerda tem até umas ideias O pessoal de esquerda da periferia Da periferia tem umas ideias legais pra periferia Tem mano Que você olha uns programas assim Que tira as criançada da rua Só que o que faz sucesso O que faz sucesso é o Felipe Neto É o Felipe Neto Isso deve deixar os caras pistolas O que faz sucesso é o Felipe Neto Só que é o seguinte Caraca Como é que você vai falar mal da religião dos caras? Vai falar mal do cristianismo Você não pode chegar Entendeu? Você de esquerda Você não pode chegar e falar que o Felipe Neto é um merda E você tem que me ouvir A direita Que eu percebo isso na esquerda Foi A esquerda baixa a cabeça pra esquerda mais alta Antes do Bolsonaro Antes do Bolsonaro Os poucos caras que se diziam de direita eram tudo cuzão Tudo cuzão Tá ligado? Tudo ó Só de direita Ô irmão Que tem a ver com crescer do próprio suor e não sei o que E eu gosto das coisas da esquerda Que é ajuda aos mais necessitados e tal Fala Cala a boca A esquerda inventou isso e você tá abraçando Cala a boca Aí vem o Bolsonaro e fala real Fala o que todo pobre tá pensando Fala o que todo mundo tá pensando Por isso que a galera abraçou o Bolsonaro E aí é onde o pessoal fica corajoso e sai da toca Aí agora eu sou de direita Milianos Que eu sou de direita Que eu sou muito de direita Ó agora o que mais tem agora nas campanhas ali No horário político é Ah vote em mim para vereador Reginaldo bolsonarista Vote em mim para vereador Mateus bolsonarista É E esse é o bagulho mano Isso Só que com o Pablo Marçal Essa treta do Pablo Marçal E do Dexter Pra gente finalizar É muito simples mano O Pablo Marçal O Pablo Marçal não pode usar Uma música Nos Nas propagandas políticas dele Nas propagandas oficiais políticas A não ser que ele tenha a autorização do músico E dane-se Ou se não tiver Não tem boi Tem que tirar e já era Assim como o Bolsonaro Tenho quase certeza que foi o Bolsonaro Ou foi o Dória que teve que tirar Da Marisa Monte Isso não tem boi Só que Quando você entra no Instagram hoje O Instagram te dá A opção de colocar música Parece que só até um minuto e meio Se não me falha a memória Tanto que eu coloco música hoje Todo dia Nos meus vídeos Nos meus reais Só que o que ele colocou Se eu não me engano Foi num vídeo normal Acho que não foi num vídeo Foi numa publicação dele Falando que o pessoal Queria derrubar ele Como se fosse Mais ou menos Um mini atentado contra ele E aí Nessa postagem Ele coloca a música Ele mete o Acharam que eu estava derrotado Exatamente Mas o Dexter não está errado De pedir para tirar Mas eu acho que Nessa o Dexter perde Porque se ele colocou Com a anuência do Instagram Que é onde eu falo O Instagram tem autorização Das empresas Para poder pôr essas músicas Senão ele não colocaria Sim E se o Pablo Marçal Provar que aquele vídeo Específico Não era uma peça Da propaganda política dele Nessa o Dexter perdeu Nessa o Dexter perdeu E não tem boi Ele não tirou ainda Ele não tirou ainda Então Mas o Dexter pode entrar Com o pedido Para tirar Isso é normal Você processa Como você processaria Qualquer um talzinho No caso é a ferramenta Do Instagram Então Mas a ferramenta Mas a questão é a seguinte A ferramenta pode ser Do Instagram Mas se o Dexter Provar que era Peça política Peça de propaganda política É um abraço Ah tá Entendi Vai ter que tirar Mesmo com a peça Do Instagram Vai pagar o post no caso Ele vai ter que pagar o post É vai pagar o post Mas eu acho que o Dexter Ainda leva um cascalho ainda Tá ligado Porque você não pode usar O negócio do outro Sem autorização É simples assim Entendeu É o grande problema Da galera de esquerda Playboy Não entende É essa Essa parada deles De Ai toda hora Olha o ladrão Coitado do ladrão E ai eles Esqueceram que na periferia É o discurso que a galera De esquerda abraçou Porque os playboy abraçou Exatamente Os playboy abraçou E os caras abraçaram Só que a galera Não tá percebendo Que mano Uma pessoa em São Paulo Tá sendo roubada A cada um segundo Esses dias eu falei Pra um brother assim Eu falei assim mano Eu vi o cara roubar Um óculos de grau Pai Foi um óculos de grau Óculos de grau Mano não era um óculos de sol Mano Um óculos de grau A pessoa ficou tipo Sem reação Sabe Uma mulher ficou travada Porque o cara puxou O óculos de grau dela Caralho O óculos de grau Mano O Como que você defende isso Os caras não vai dar certo Aqui Esse bagulho Do Cara até esqueci Você falou Eu esqueci o que ia falar Aqui mano Esse bagulho do Pablo Marçal Mano Que as pessoas tem que entender É o seguinte Eu tava até falando Pra um brother esses dias Que eu falei assim mano Os caras de esquerda Os caras que é da vila Eles tão lá ainda Eu vejo de perto Vê de perto O que o povo pobre passa Tá ligado Mas os caras que tá no comando Os caras que tem a caneta Tem o poder da caneta Esses aí fio Só andam com o playboy Tá ligado Esses aí só andam com o boy E com o boy é outro discurso Os caras de direita Pelo menos fingem que escutam Exatamente O cara de direita Ele não tá escutando Ele finge que escuta Exatamente Quem a gente vê Fazer alguma coisinha ainda Na vila ou tudo É literalmente o cara de centro É aquele cara que tá Que tem um curral eleitoral dele Fio E vai trabalhando esse curral eleitoral Pra na próxima campanha Ele ser eleito de novo Eu acabei de ver isso lá No Inácio Tá ligado Os caras cobriu lá Uma pista lá Que eu andava Tô até pra ir lá Fazer umas imagens E tal dessa pista aí Você vai ver quem é o cara O cara é de centro Centrão de tudo O moleque sai da quebrada Entra numa cota Pela USP E começa Parece que os playboy Faz uma lavagem cerebral dele É Entendeu Ele volta pra quebrada E cego Tá ligado Ó Não esquece de curtir E compartilhar esse vídeo Se inscreva aí no nosso canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis Tchau